Oi gente, tudo bem? Eu tô... hoje é domingo e eu vou almoçar com a minha família e eu tô morrendo de vergonha porque eu tô me filmando no restaurante e eu ainda não estou habituada com isso não sei como é que tá o som, se dá pra ouvir direito mas eu vou colocar uma foto do meu prato porque na verdade eu já comi, eu resolvi gravar o vlog na hora da sobremesa então eu já tô maquiada e já pedi, mas eu vou colocar foto de tudo pra vocês e se por acaso depois vocês quiserem... essa maquiagem não tem nada demais, né? Um lápis assim no olho e um batom forte acho que eu já fiz um vídeo parecido só que com outra cor de batom, eu deixo pra vocês aqui. E é isso, eu já mostro mais pra vocês e depois vou mostrando ao longo do meu dia. Eu pedi uma sobremesa que venha, um creme brulé uma mousse de chocolate um macarrão que eu adoro e um cafezinho é um creme com crocante delícia um dos meus doces preferidos é esse aqui muito bom vou mostrar pra vocês que aqui é super bonitinho que bonitinho, ó, uma velhinha assim, ó tá vendo? que fofo ai que bonitinho, gente olha pra isso tá muito fofo eu fiquei com vergonha de filmar lá dentro, né? porque eu não tô muito habituada com isso ainda mas, o que eu tenho pra contar pra vocês? o prato era super gostoso e a sobremesa era uma delícia o creme brulé, pra quem não conhece é um creme de baunilha com uma casquinha de açúcar que eles passam, tipo um maçarico mesmo e aí fica um crocante, assim, bem gostoso e essa é a vista do lugar que eu não mostrei de Paris bem delícia agora eu estou no carro esperando a minha irmã porque ela disse que o rímel dela acabou e que ela precisa comprar agora então eu vim na farmácia com ela e tô esperando nem desci porque é pra não passar tentação entendeu? agora a gente veio na Offler eu não filmei pra vocês antes mas a gente só deu uma passadinha na casa do meu namorado e agora eu vim na Offler comer um docinho delícia vamos ver se é bom antes o meu é assim e esse eu dela vou botar isso tô entrando em casa a gente foi comer um doce agora eu tô chegando em casa vou me arrumar porque os pais do Lurian um amigo nosso que é a família dele é de Floripa estão aqui em São Paulo então a gente vai passear com eles num barzinho e eu vou levar vocês juntos bom, eu tô pronta vou mostrar pra vocês o look final eu coloquei uma blusinha assim de cedinha uma sainha godê, né? que eu acho que chega sei lá, rodadinha assim e o sapato é um nude uma bolsinha assim de paga porque é melhor ó, dá pra ver toda a pista ai que vergonha, gente a piscina lá atrás bom, eu não sei se eu falei mas a gente tava no Sky e agora eu tô chegando em casa tô muito cansada muito cansada mesmo vou dormir porque amanhã a cor do Cifre um beijo espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal de dar um like aqui no vídeo se você gostou e comentar, tá bom? beijo tchau tchau